Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao Dossier Antena 10. A partir de hoje, todas as sextas, você terá um encontro marcado com os fatos mais importantes da história do Brasil e do Piauí. Entrevistas polêmicas, reveladoras, com personagens locais e nacionais. No programa de hoje, uma entrevista com o saudoso jornalista Deuclésio Dantas, gravada por Feitosa Costa. A nossa estreia será uma homenagem póstuma a um dos maiores nomes do jornalismo piauiense. Doar, Dossier Antena 10. O jornalista Deuclésio Dantas Ferreira marcou época na imprensa do Piauí. Jornalista combativo, polêmico, sem meias palavras, uma carreira marcada pelas críticas aos poderosos e por denúncias de casos de corrupção. Deuclésio enfrentou um longo período de perseguição, principalmente durante o regime militar. Como político, foi eleito vereador de Teresina pela Arena em 1976, deputado estadual em 1978, reeleito deputado estadual em 1982 e vice-prefeito de Teresina em 1985 na chapa de Uolferraz. Na primeira eleição direta para o comando da capital piauiense em 23 anos. Deuclésio Dantas começa falando do início da sua carreira no final de 1964, poucos meses depois do golpe militar que mergulhou o Brasil em um regime de exceção. Os comentários do jornalista na Rádio Pioneira eram sempre acompanhados pelo DOPS, Departamento de Ordem e Política Social. Uma de suas funções durante a ditadura era censurar os meios de comunicação através da divisão de censura e diversões públicas. O momento mais crítico foi em 1979, quando o jornalista foi tirado do ar. Já no princípio, quando eu comecei trabalhando na Rádio Pioneira, a intolerância de um político de Teresina, prefeito da cidade, era a época da ditadura. Eu ingressei na Pioneira em 1964, final de 64. E qualquer coisa que você dizia era bastante para importunar, incomodar os ouvidos sensíveis de autoridades intolerantes. E aí começava aquela coisa, manda para o DOPS, entendeu? Denuncia para a Guardação Federal. E você vai acumulando aquilo, enfrentando... Bom, bem, depois disso eu sofri uma censura na própria emissora onde eu trabalhava, censura que foi imposta à Arquidiocese de Teresina, pelo dono do Piauí. O Piauí é um Estado igual a dinheiro, o dinheiro não acaba, muda de dono. O Piauí daqui e acolá muda de dono. Então, em 1979, eu fui alvo de uma censura que me tirou da Rádio Pioneira. Quer dizer, eu fui impedido de fazer aquilo que eu mais gostava. Acharam pouco. E me enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Qual foi o crime que eu cometi? Denunciar a corrupção, a bandaleira, a roubalheira no Piauí, que era presente em todos os setores da administração. Então, esse momento foi muito tenso. Porque você imagina o que é um profissional, pai de família, com filho estudando, perde o emprego, é enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O que você espera disso? Impedido de trabalhar, Deuclécio passou a atuar na imprensa alternativa e conta as dificuldades que enfrentou fora dos veículos tradicionais. Eu fui censurado de tal modo da imprensa de Teresina que meu nome não era citado em jornal nenhum. Aí, qual foi a alternativa que nós encontramos? Eu, Alferrais, Olimpo Castro e Herácteo Forte. Recorreu à imprensa alternativa, o panfleto. Imagine você quanto isso é primitivo no tempo moderno. Mas era a nossa única saída, era ir para o panfleto. Mas aí aconteceu outra coisa. A censura imposta pelos autoritários do Piauí chegou às gráficas que imprimiam os nossos panfletos. E elas deixaram de fazer isso. E nós tivemos que recorrer a Fortaleza, a uma gráfica de Fortaleza, para imprimir panfletos que eram depois distribuídos em Teresina. Mas isso tinha um custo muito alto, ficou inviabilizado. Deuclécio conta que muitos fatos que ocorriam no Brasil chegavam ao conhecimento dos jornalistas através da própria censura, que segundo ele, ao invés de esconder, acabava chamando a atenção da imprensa. A gente viveu num período de muitas censuras, de muitas restrições. O DENTEL era um órgão do Departamento Nacional de Telecomunicações. Negócio daquele, dirigido por coronéis. O Zé Cândido Ferraz dizia que o DENTEL era um órgão de coronéis do contra. Mas não era só do contra, não. Ele estava ali no encalço de todo mundo para pegar a derrapagem. Se você citasse o nome de alguém que não fosse da simpatia do sistema militar, por conta disso, você era censurado. Então, é o DENTEL Câmbara. Então, às uma vez, eu recebi uma ordem de censura dada pela Polícia Federal. Tomei até um susto para não citar o nome do general Buquerque Limba, que era ministro na ditadura militar. General do Exército. Chegava um papelzinho lá, um agente da Polícia Federal. Não tinha carimbo, não tinha timbo, não tinha nada. Você tinha que assinar. Não podia noticiar a morte de meningite. Surto de meningite em São Paulo. Quando foi um dia, chegou lá o menino Zé Maria de Almeida, que é pai do Fábio Teles. O Zé Maria chegou para mim, ele brincava comigo, me chamava de chefe. E o chefe, essa preciosidade aqui. Aí eu peguei lá o papelzinho datilografado, naquele tempo não tinha computador. Quer dizer, de ordem superior, nada pode ser divulgado sobre o surto de meningite em São Paulo. Aí foi que eu soube que estava havendo o surto de meningite em São Paulo. Os idiotas faziam isso. E como aquela censura não vinha só para a pioneira, ia para todas as emissoras do país, aí o país todo ia tomar conhecimento de que não havia um surto de meningite em São Paulo. Quanto exagero, né? Porque achava que isso depunha contra o governo, tem meningite. Pois então, seria uma falência do sistema de saúde. Deoclésio fala da importância do alagoano Dom Avelar Brandão Vilela, ex-acebispo de Teresina, para a comunicação e para a democracia. Ele foi, segundo Deoclésio, a figura mais importante do século XX no Estado. Era um filósofo. Filósofo talentoso, tolerante, democrata. A maior figura do Piauí no século passado, embora ele fosse alagoano. Ele chegou aqui em 1956, mais de 1956. Ficou até mais de 1971, foram 15 anos. De realizações extraordinárias. Sobretudo no campo da democracia. Dom Avelar enfrentou todos os princípios autoritários do período. E veio com aquela estatura moral dele. Um homem grande, um homem elegante, um orador talentoso. Então, era impossível não admirar e não respeitar aquele homem. E essa popularidade que eu alcancei, eu tenho que acreditar muito a liberdade que eu tive na Rádio Pioneira. A Avelar era um homem que recebia uma carta de um dedo duro, me chamando de agitador perigoso. E ele mandava me chamar lá na arquidiocese à noite. Leia essa carta aqui. Aí eu li a carta e tal. Ele dizia, o Piauí é isso mesmo. Mas tenha certeza de que enquanto eu for a civispo Teresina, ninguém toca em você nessa emissora. E não tocou mesmo, não. E não foi só o Deoclésio Dantas, não. Lá Martins do Monte, Carlos Augusto também. A perseguição política imposta a Deoclésio Dantas atingiu também sua família. Isso aqui é uma província ainda. Nós estamos é longe de alcançar um patamar mais alto. E que as pessoas se respeitem, as pessoas não sejam tão mesquinhas. Não transfiram a perseguição que me foi imposta, Feitosa. Ela não atingiu só o Deoclésio Dantas, não. Meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha cunhada. Eu tinha uma cunhada que foi aprovada em um concurso para juiz de direito. Nesse tempo, tinha uma tal de lista triplice para nomear pessoa aprovada em concurso para juiz. Essa minha cunhada, aprovada com boa colocação, o nome dela ia na lista triplice para o governador de então. Ele escolhia outro e não escolhia o nome dela. A minha cunhada teve que ir embora do Piauí. Fazer concurso em Brasília, porque aqui é aprovado em concurso público, ela não ia nomeada. Seria nomeada. Então, cunhada minha, outra cunhada foi atingida. Dois irmãos meus perderam os empregos que tinham. Isso foi uma perseguição tão rasteira, tão covarde, tão irresponsável, que eu não posso esquecer, rapaz. Depois do intervalo, Deuclésio Dantas fala das dificuldades enfrentadas como deputado estadual e das agressões sofridas durante a campanha para a prefeitura de Teresina, ao lado de Walferreis. Daqui a pouco, no Dossier Antena 10. do gols. A Cunhada, a Cunhada, a Cunhada, mas e essa é a nação. A Cunhada,